Pelo capô vocês já reconheceram, né? É, Hilux incrivelmente vermelha, realizando sua revisão mensal de 210 mil quilômetros. Essa revisão eu cheguei atrasada, mas acabei de chegar na oficina e ela já tá acabando, ó. 211 mil a caminete tá hoje, 5 do 3, 221, certo? Então vamos fazer o seguinte, como eu tô acabando, vamos ver aqui, ó, tá com 211 mil hoje, certo? 211. Vamos acompanhar e vamos ver o dia que esse aqui vai ser o vídeo introdutório da próxima revisão dela. Beleza? Vocês viram trocando o fio de cabine aí? Então aqui dia 5 do 3 já tá com 211 mil. Moçada, a incidência com ela foi a quebra do para-brisa. Aqui, ó. Quebou o para-brisa. Tá vendo aí, ó. Olha aí, agora pegou bem certinho no vídeo. Para-brisa quebrado. Alojamento do fio de combustível, lavado. Alojamento do filtro de ar lavado. Filtros de ar de cabine trocados. E a Hilux incrivelmente vermelha fazendo uma revisão de 10 mil quilômetros. Hoje com 211 mil quilômetros rodados. Beleza? Muito bem. Então, moçada, como eu acabei de chegar, certo? Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui será o vídeo, a abertura do vídeo de 220 mil. Com 220 mil a gente faz juntos. Que nesses 10 mil, a única ocorrência foi justamente o para-brisa quebrado. Beleza, moçada do BDA? Seu canal de caminhonetes classe A. Agora vamos acompanhar o vídeo de 220 mil após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo, é o Netão. Falamos direto da AgA Auto Mecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da AgA 4x4. Se eu não falei, eu digo. Somos uma auto mecânica especializada na manutenção das 4x4 deste nosso Brasil varonil. E hoje vamos começar mais um vídeo da sua série apreciada. A série mais amada é da Garbosa, sem dúvida. Garbosa 300 MKM. É a revisão de 300 mil da minha caminhonete. Uma Hilux ano 2000. Quer conhecer essa história? Agora, clica aqui nesse link, nesse card, que você vai ser direcionado para a playlist da minha caminhonete. Beleza? Hoje, como vocês estão vendo, a Hilux é incrivelmente vermelha. Essa caminhonete, nós estamos acompanhando ela de 10 em 10 mil quilômetros. E já faz algum tempo e já temos alguns 6, 7 vídeos dessa caminhonete aí no canal, moçada. Aí vocês vão entender e compreender por que a Hilux tem essa fama de invencível, de insuperável. De só um Hilux supera um Hilux. Tendo por base essa caminhonete de 10 em 10 mil, a gente fazendo revisão dela aqui na Águia Automecânica. Hoje, fazendo a revisão de 220 mil. No vídeo que abriu, no vídeo que abriu, aquele vídeo curto ali, era um vídeo da revisão de 210. Quando eu cheguei, já estava no final. Não sei se vocês perceberam que a gente estava... Vocês não tiveram vídeo da Incrivelmente Vermelha mês passado. Pois então, eu gravei ali que é no finalzinho dela e vamos ver a revisão de 220 hoje. Estava de 210. Mas de 210 foi só uma troca normal de óleo e filtro. Aqui, inclusive, aqui está a etiqueta, moçada. Para vocês que não conhecem, essa é a nossa etiqueta. Deixa eu desligar o farol. Aí, ficou melhor com o farol desligado, né? Então, no dia 5 do 3, ela fez... Está com 211 mil. E aí, foi ali com 221 mil. Hoje, dia 29 do 3, ela está com 200 e... Próximo dos 220, moçada. Eu vou confirmar certinho. Ou seja, ela andou em 24 dias, 10 mil quilômetros. Isso mesmo, moçada. Essa Hilux, incrivelmente vermelha, andou em 24 dias... Qual que é a quilometragem, exatamente? 220, 614. Ela andou no dia 5 do 3. Hoje é dia 29 do 3. Andou em 24 dias, exatamente 10 mil quilômetros. Fez por volta de 10. Ah, o Zé Felizinho, não. Estava com 211, 220. Moçada, licença poética para falar 10 mil. É razão de 10 mil, 9 mil e pouco, 10 mil e pouco. Tudo é 10 mil. Vamos lá? Vamos combinar, né? Então, moçada, vamos dar uma olhada aqui. O que vai precisar fazer hoje? Já estou vendo ali uma coifa rasgada. Duas, eu diria. Estou vendo mais uma graxa aqui, ó. Duas coifas rasgadas, moçada. Olha só. Cheia d'água. Aperta aqui, Messia, para mim, essa coifa ali. Olha aí, moçada. Olha aí. Coifa rasgada. Coifa rasgada. Coifa rasgada. Duas coifa rasgadas. Coifa rasgada. Está com folga? No braço? Não. Só o normal mesmo. Não, só a troca mesmo. Vamos fazer só a troca. Vocês viram? Eu estava nessa posição e falei, ó. Deve estar com problema ali. Porque o que, moçada? Olha aqui, ó. A graxa aqui, ó. A graxa na bandeja. Quando eu vi essa graxa na bandeja aqui, eu falei coifa rasgada. Na hora. Na hora eu já falei coifa rasgada. A gente já sabia, né, moçada? Que estaria com esse problema aí. Rapaz, ela andou no... Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Olha ele aí. Olha ele. Deixa eu mostrar para vocês. Exatamente ele vem daqui, ó. Desse lugar aqui, ó. Vem daqui, ó. Olha a água escorrendo aqui, ó. Vai, roda aí. Ó, moçada. Coisa cheia de água. Olha aí. Ó, bem aqui, ó. Bem desse decretor, ó. Vamos do outro lado, mencê. Vamos ver se tem barulho desse lado. Tem também. Um pouco mais baixo, mas tem também. Beleza, moçada? Vocês viram aí? Esse é a fonte desse... Dessa gemida na suspensão da Hilux. Incrivelmente vermelha. Essa Hilux 2017 como um todo. Eu sei, moçada. A galera tá... Netão, lava essa caminhonete, Netão. Lava essa caminhonete. Moçada. Não tem como lavar. Essa caminhonete aqui, ela andou 10 mil em 24 dias. Certo? Só que tá precisando de uma lavagem. Eu vou dizer para vocês. Dessa vez, tá precisando de uma lavagem mesmo, hein. Essa tá brutal. Olha só como que tá aqui, moçada. Tá brutal, hein. Tá brutal. Gravação recebida. Ligação recebida. Gravação interrompida. Moçada, dá uma olhada aí. Eu tava aqui no estribo, não é isso? Olha o barro que está preso por barro desse caminhonete. É dessa vez aqui, ó. Quebrou até o protetor do tanque. Quebrou até o protetor do tanque, ó. Muito barro. Ele vai pesando. Vem se anota aí, pronto, todo o tanque. Vé de um também já. Olha por cima do diferencial aqui. É, dessa vez... Eu acho que até eu... Acho que eu concordo agora com o Zé da Vene. Dessa vez... Zé da Vene, dessa vez eu concordo com você. Dessa vez eu concordo. Sim, que lava antes a caminhonete para fazer uma revisão. Mas não tem tempo, moçada. Tá na correria, não tem jeito. Vou mostrar para ele aqui. Vou ver certinho o tempo que ele vai ter. Que ele me ligou agendando o serviço. Veja só. Ele ligou para mim agendando o serviço. Falei, não, pode vir. Era, teoricamente, a revisão de 10 mil. Troca de olhos, certo? Muito bem. Quando chegou aqui, a gente está vendo que as duas cores foram rasgadas. O protetor do tanque quebrado. Então, não sei se dá tempo. Hoje já é 4 horas ali, ó. 4 e pouco. Vamos ver o que dá para a gente fazer, beleza? Beleza? Ou... Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver, coração. Exatamente. Não. 3 e... É 4 e pouco. Quase 4 horas. 3 e 40. Beleza, moçada? Então, vamos dar aquela checada geral agora em folgas. Tudo para a gente ver certinho, beleza? Deixa eu ir aqui para frente. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, a etiqueta da oficina. Olha, a etiqueta da oficina é essa aí, certo? Mandei fazer com que a gente troca. Óleo do motor, filtro de buscante, filtro de ar, filtro de cabine, filtro de combustível, filtro de cabine, óleo do câmbio, óleo diferencial, óleo da tração, certo? É a quilometragem atual que é a de hoje, a data, próximas trocas. Muito bem. Aqui, ó. Canal BDA 4x4 no YouTube. Aga Automecânica 4x4. Beleza, moçada? Essa é a nossa etiqueta da troca de óleo aqui. Show, né? Muito bem. Então, moçada. Vamos fazer essa revisão aí de 220 mil da Hilux, incrivelmente vermelha. Combinado? E claro, vocês não viram. Vocês viram quem está no ataque? Quem? Quem? Quem está atrás desse pneu? Quem? É que vocês já viram, né? Não tem mais surpresa. Quem? Quem será que está... Essa mãozinha. De quem será essa mãozinha? Quem? Ele mesmo. O muso. E aí, rapaziada. Como é que está? Beleza? É uma que pegada aqui na orelha. Na Hilux, incrivelmente vermelha, vamos soltar o óleo do diferencial dianteiro. Vamos ver como é que é? Espera aí, vai. Olha, moçada. Está queimado, mas não tem água. Beleza, né? Está bem queimadão. Bem... Olha como é que está bem... A gris... Está bem feio, hein, Messias? Olha já. Como que está com... Aquele esposinho de ferro dentro, está vendo? Aquele... Olha aí, moçada. Mostra a limalha aqui. Mostra o ímã para mim aqui. Olha aí, moçada, o ímã. Vamos trazer aqui, Messias. Olha, moçada. Aqui no bujão da Hilux, você está vendo o ímã bem aqui? Olha o ímã aí. Está vendo esse anel cinza em volta? Isso aí é limalha de ferro. Passa a estopa aí, Messias. Olha lá. Pode limpar tudo. Deixa limpinho, moçada. Olha aí. Aí, está vendo? Olha como é que ele é. Viu aquele anel cinza? Tudo limalha de ferro. Olha aqui. Olha a sujeira aqui. Esses brilhinhos aí, no meio dessa sujeira aqui. Tudo pozinho de ferro, está vendo? Por isso que é importante a troca de óleo. Mas tem que fazer. Certo? Vamos fazer aqui agora essa troca aqui do diferencial. E a vantagem aqui, moçada, que não entrou água, né? Pelo menos não entrou água. Está bem sujo, bem usado. Usa tração bastante, com certeza. E não... E não tinha água. Bom, né? E aqui, ó. Vamos fazer o rodízio, alinhamento e balanceamento. Começou a dar um desgaste interno de pneus nela, ó. Vamos fazer o alinhamento dela, moçada. O alinhamento, vamos fazer o rodízio de pneus. As murchas de bandeja também precisa trocar. Só que hoje ele não tem tempo de fazer. Então a gente vai fazer essa parte de óleo aqui, filtro. E a pastilha, né, Messias? E aí, a pastilha. A pastilha. Aí, moçada. A pastilha chegou no ferro, hein? Olha aí. A pastilha chegou no último. Tira a pastilha e me mostra pra mim depois, tá? Então, moçada, vê o vídeo que ela trocou a pastilha aí. Pra gente ver quantos quilômetros que andou. E vai trocar a pastilha. Hoje essa é a pastilha e esses óleos e os filtros. As coifas e a bucha de bandeja que vai trocar vai ser na próxima. E o produtor de tanque já vão pedir e deixar aí pra uma próxima ocasião. Beleza? Então, moçada, vocês viram aí o óleo do diferencial dianteiro sendo trocado. Hilux incrivelmente vermelha. Milionário garrado na orelha aqui junto com o muso, moçada. Dupla muso milionário. Dupla M&M's. Os chocolatinhos do BDA. Ah, melhorar. Você não gostou, não? Ai, o milionário arrancou fora. Arrancou fora. Ó o muso aí, moçada. Trocando as buchas. Já arrancou desse lado aqui, muso? Cadê as veias? Pra não mostrar pra galera. Tá tirando, eu tiro a minha. Tá tirando, moçada. As buchas do jumelo, ó. Daqui a pouco nós vamos ver como é que tá as buchas. Foi feito o rodízio, certo? Trocou a pastilha. Colocou o óleo diferencial dianteiro. As corfas na próxima, beleza? E essas corfas aí, moçada, é o seguinte. Como ela fura, não é uma questão de quilometragem, tá? Às vezes você coloca uma corfa hoje, pegar um pau amanhã, fura amanhã. Entendeu? É mais questão de... De local aonde anda, beleza? Mas vai ser trocado na próxima. Agora não tá dando tempo. E já tá acabando... Já estamos no sinal do expediente. Engarrar na orinha do bicho aí, hein? Beleza, moçada do BDA? Ó os filtros de ar e de cabine da Hilux incrivelmente vermelha. Dá uma olhada aqui. Esse aqui, como vocês sabem, de cabine. 10 mil quilômetros. Olha aí. Suja demais, né, moçada? E o de ar? Ar do motor. O de cabine ou do ar-condicionado e esse aqui de ar do motor. Olha aí. Esse lado aqui, ó. Olha lá, moçada, sujeira que cai. Olha só. Jesus amado, olha aí. A Nilde vai ficar brava comigo, hein? Olha a lambança que tá fazendo. Olha aí, moçada. Então, ó, o ar que entra por aqui e sai desse lado. Olha como esse lado tá limpinho, tá vendo? Tá cumprindo sua função, ó. O filtro não é tão que marca esse filtro aí. Se essa marca me patrocinar, eu falo. E claro, né, moçada? Revisão sem graça azul, né? Revisão aqui do protocolo ARG de revisão, né? Olha lá, o milionário. E toda a sua habilidade. Até pra pedalar a máquina da alegria. Olha só. Que beleza, hein, moçada? Olha só, que beleza. Graça azul. Combinado? Revisão de 220 mil da Rai Lopes incrivelmente vermelha. Olha aqui as buchas do jumelo traseiro, moçada. Dá uma olhada. Chegou no oco. Travessou do ferro faz hora, hein, Messia? Pega uma nova ali, só pra me mostrar a diferença. Olha aqui, moçada. Pra vocês terem uma ideia. Olha uma bucha como é que é, nova. E olha essas aí como é que estavam. Põe de frente assim, Messia, também. É, assim. Aí. Olha aí, moçada. Impressionante, né? Netão, essa bucha rodou 220 mil. Não, moçada. Ela foi trocada antes. Mas foi trocada antes. Mas eu não sei a quilometragem que ela rodou até agora. Beleza? Olha aí. A bucha trocada. Rodígio feito. A troca de pastilha protocolo águia. Vocês sabem, aquele siliconezinho aqui pra não bater os pinos. Então, moçada, tá lento. Óleo do motor. Óleo diferencial. Tá apertadinho aqui, né, Messia? Ó, passou aqui, moçada. A graxa branca aqui pra parar o barulho. Vai lá, Messia. Olha aí, ó. Beleza, né? Do outro lado também. Aí, moçada, dos dois lados. Passamos a graxinha pra tirar o barulho. Protocolo águia é mais do que troca de óleo, moçada. É muito mais que isso. Pode baixar, milionário? Então, moçada, desta maneira, encerramos mais um BDA. Deixa eu ficar pra cá, pra não dar ressonância na parede ali, minha voz. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA e mais uma revisão da Railugus incrivelmente vermelha. Neste vídeo em especial, teve a revisão de R$ 110 mil, o final da R$ 210 mil e a de R$ 220 mil. Ou, o final da de R$ 210 mil e a de R$ 220 mil. Beleza, moçada do BDA? Então, é isso aí. Gostou do nosso serviço? Gostou do nosso protocolo de atendimento? A nossa forma de trabalhar? É dessa maneira aí. Se você quiser, traga seu carro até aqui, sua caminhonete, fazer orçamento. Tá vindo a modelo garboso de Sorocaba pra gente fazer serviço. O inscrito do canal, ele é de Sinop. Ele pegou essa caminhonete lá e vai escolher fazer o serviço aqui. Beleza, moçada? Então, bora lá, então. Tudo certo ali, né? Vamos tirar uma foto? Peraí, moçada. Deixa eu tirar uma foto dessa cena aqui, ó. Esse horário da noite aqui, que eu não tenho uma foto nessa hora. Da Hilux, incrivelmente vermelha. Aquela luz ali. Sabe aquela... Tem essa luz ali embaixo da parede, embaixo da bandeira do Brasil ali? Tá parecendo aquela capa do CD do U2. The Joshua Tree. Não. The Joshua Tree não. A outra capa anterior, que é o The Joshua Tree. Eu vou botar a capa aí que tem o pessoal segurando um farol assim no Bono Box. Um holofote. Me lembrou ali. Tem vendo o raio de luz ali do holofote? Me lembrou aquela capa de CD do U2. Beleza, né? Então é isso aí, moçada. Então, moçada, eu fui lá e tirei umas fotos dela, né? Aquelas posições ali, que eu vou guardando essas imagens pro arquivo da oficina. E hoje eu falo que eu devia ter tirado mais fotos das antigas. Eu tenho poucas fotos das antigas. Se bem que a gente não tinha toda essa comunidade de ter uma máquina fotográfica com a palma da mão antigamente, né? Você tinha que trazer uma máquina de casa, comprar um filme, comprar um flash, enfim. Muito bem. Desta maneira, como vocês acompanharam aí, estamos encerrando mais uma revisão da Hilux incrivelmente vermelha, a de 220 mil. Não tocamos a música dela até agora. Vamos tocar então antes de encerrar. Meu carro é vermelho. É isso aí. Já se inscreveu no canal? Fortalece a nossa amizade aí. Se inscreve no canal e dá like no vídeo. Combinado? Isso. Dá essa moral pra gente aí. Precisamos muito da sua inscrição e do seu like no vídeo. E claro, compartilhe nos grupos de camionete que você faz parte. Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Compartilhe. Como eu sempre falo, isso aqui é um arquivo automotivo, acompanhando uma Hilux de 10 em 10 mil quilômetros e já alguns quilômetros já. No mínimo que eu me lembro aqui. Estão em 6, 7 vídeos da camionete já no canal aí. E ela está com 220 mil. Beleza? Vamos lá então, moçada. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.